E as crianças do Hospital Araújo Jorge, em Goiânia, tiveram uma tarde muito especial. Isso mesmo, a Companhia de Policiais contra o Câncer Infantil. A campanha, na verdade, realizada pela Polícia Rodoviária Federal, que fez a entrega de medicamentos e também presentes de Natal, além de muito amor para os pequenos. A mãe do Enzo, que é paciente no Hospital Araújo Jorge, referência no tratamento de câncer no Centro-Oeste, veio participar da tarde especial promovida pela PRF para alegrar a criançada e realizar doações de medicamentos, presentes de Natal e muito amor para os pequenos. O SUS, ele não tem medicação para a gente poder estar levando para a nossa casa, que é um medicamento muito caro, que a gente não consegue tão fácil. Então é tão importante essa ação da Polícia Rodoviária Federal para essas crianças. O evento é para simbolizar o encerramento da campanha Policiais contra o Câncer Infantil, celebrado no dia 23 de novembro. Nós temos uma parceria com a Polícia Rodoviária Federal, que já há seis anos nos ajuda nesse evento, divulgando em todo o estado de Goiás o Dia Nacional de Combate ao Câncer Infantil e principalmente chamando a sociedade para que a doença não seja tão estigmatizada, para que a gente possa fazer o diagnóstico precoce. Pois não há nada mais moderno no tratamento do câncer do que o diagnóstico precoce. A PRF, juntamente com instituições parceiras e apoiadores da campanha, entregaram 2.500 caixas de medicamento para as crianças, que vão ajudar no tratamento dos efeitos colaterais da quimioterapia em casa. Aproximadamente 3.000 caixas de medicamentos são medicamentos que as crianças precisam para enfrentar os efeitos colaterais do tratamento do câncer, que traz alguns enjôos, a questão da alimentação. Então esses medicamentos são entregues às famílias que precisam para que possam se cuidar em casa também. E esses medicamentos duram quase um ano inteiro até a campanha do ano que vem. Esse projeto acontece desde 2014, com brincadeiras, música, teatro, animação e também salão de beleza. Mas este ano, por conta da pandemia, eles tiveram que se adaptar. Mesmo assim, a corrente do bem não deixou de acontecer. As doações podem ser feitas durante todo o ano. Nesse mês de novembro, ela está sendo intensificada pela PRF. Quem quiser doar, basta entrar em contato pelo número 62 98265 9666.